O Resistade, tá? Esse Resistade é imunidade blindada e a partir de quatro anos já pode ser utilizado. Esse produto é incrível, gente. Maravilhoso. É um produto já bem conceituado e muito utilizado na imunidade. O que mais legal ainda é que essa fibra é totalmente solúvel e eu posso colocar na mamadeira do meu filho, porque a nossa maior preocupação são as crianças também, né? Aumentar a imunidade delas. É um jeito natural de aumentar a imunidade, tá? Então acho que é uma dica super importante pra gente. Isso aqui é muito legal. Chama Resistade. Ele é uma fibra, na verdade, Arabinogalactana. É uma fibra diferente. Eu já tinha estudado sobre ela. Ela não é tão fermentativa e ela ajuda também no processo imunológico. Tem, tem. Dez horas, hein? Dez e trinta e sete. Acabei. Ó, interessante aqui, ó. Conversando sobre esse assunto aqui com a diminuição, gente, da imunidade. Ela tem total relação com o nosso intestino, tá? Com o nosso microbioma intestinal. O nosso intestino, ele é responsável por mais de setenta por cento da nossa imunidade. Gente, setenta por cento é muita coisa. Fibra solúvel com crianças, você tá fortalecendo a imunidade, né? Dessa criança, melhorando a alimentação dela. Tem uma forma positiva. Acho isso muito válido. Não só nas nossas crianças, mas nos adolescentes também que comem mal. Fazem muito pouco uso de fibras, porque não comem frutas, não comem verduras. Tem muita dificuldade. Então, ah, Carla, você... Não é melhor a alimentação saudável? Sim, gente, é melhor. Mas nem sempre é viável. Então, você pegar um pacotinho de uma colherzinha ou numa comida, botar num suco, num negócio, até que seja num café, tá? Uma coisa que o adolescente queira, é viável, tá? A tecnologia veio pra nos ajudar. Tchau, tchau.